Para a maioria destas pessoas, a internet é mais que o meio de se comunicar e desinterar do mundo. Muitos procuram trabalho, cursos, amizades e até namorados. A paquera rola solta nesses computadores. As salas de bate-papo são as mais procuradas. Nesse Cyber Café, já teve até gente que encontrou um namorado e se casou. Eu tive uma cliente que se relacionou com uma pessoa do Rio de Janeiro, a qual elas não se conheciam pessoalmente, apenas por bate-papo. E ficaram nisso uns seis meses, mais ou menos. Até então que o rapaz veio em Campo Grande, se conheceram pessoalmente, teve aquela afinidade e acabaram se casando. Verdade? História real. História real mesmo. Inclusive, eu acho que o casal mora... Tenho certeza que o casal está morando em Campo Grande, inclusive. Já Thalícia Bortoleto se orgulha de ter encontrado pela internet um grande amigo. Um ano atrás eu fiz um amigo que ficou meu amigo, se tornou meu amigo, real mesmo. Fabiane Maciel usa a internet para fazer trabalhos escolares e se interar do mundo. Mas entre um trabalho e outro, entrou em uma sala de bate-papo e encontrou o amor de sua vida. Ele morava em Brasília. Depois de cinco meses de conversa, Fabiane foi para lá e os dois já estão juntos há seis meses. Foram quatro meses de conversa pela internet todos os dias, de e-mail e de telefone e de MSN. Depois, no final de agosto, nós nos conhecemos pessoalmente e isso vem até hoje. Está feliz? Estou muito. Bem, mas nem todo mundo tem a mesma sorte de Fabiane. Jorge Brandão usa a internet para procurar concursos públicos e encontrar amigos. Um belo dia, se comunicou com uma garota e foi ao encontro dela. Uma decepção. Jorge foi obrigado a se esconder e sair de fininho. Ah, na hora que ela fala que é loura, olhos azuis, 1,80m, chega na hora e é totalmente diferente daquilo que ela faz. E bem feia. Você tem que fazer o quê? Como que você fez? Ah, eu disfarcei, né? Eu também, na hora eu fui sacana, ainda dei umas características. Eu falei que é de calçadinho, fui de calça social, falei que é de camisa branca, fui de camisa preta. Tem alguns truques para encontrar, né? Com certeza. Hoje em dia você não sabe o que você pode encontrar na sua frente. Principalmente que no mundo virtual não pode deixar de dizer que é um tiro no escuro, né? Olha, o negócio de namorado por virtual é complicado, viu? Porque já ao vivo e a cor já é difícil, né? Muito mais virtualmente falando, né?